Fingiu que era o outro pra dar um bíblico-tico na namorada do outro, ou nunca roubou? Na verdade, eu quero polêmica. Se tudo lhe fosse permitido, ninguém estivesse olhando, qual a maior loucura que vocês fariam nesse momento? Fala galera do nosso canal! Eu sou o Gabriel Escriber. Eu sou o Vinícius Escriber. E sempre vindo ao canal dos Irmãos Escriber. Galera, estamos aqui no Hotel Fazenda São Robb. O tio Bruno te pegou. E hoje a Bruna vai explicar o que a gente vai fazer. Então, galera, hoje a gente vai fazer um jogo de Fale a Verdade ou Tome o Desafio. Verdade ou Desafio? Opa! Eu não sabia disso, cara. Não sabia disso. Isso tá armado, hein? Eu falaram que era só pra comer esse horror. Falaram que era isso. Como é que ia funcionar, amor? Então, a gente separou aqui torta na cara e umas luvas de boxe que vão ser os desafios. Profissionais, hein? Então, é assim. Ou toma torta na cara ou toma muro na cara. Opa! Algum outro desafio que a gente propor aqui. Sim, beleza. Eu separei umas perguntas polêmicas. Então, quem se recusar a responder já sabe. Já sabe, né? Vamos começar? Bora, vai. Vamos lá. Fala aí, amor. É pra quem é a primeira pergunta. É pra quem é a primeira pergunta. Ah, deixa eu fazer a primeira uma dos tios. Tá, beleza. Pra quem é? Tipo bebê. Tipo bebê. Alguns de vocês dois já teve alguma confusão com o hóspede? Então, já. Nós já tínhamos uma confusão, posso falar? Eu tava em outro hotel, que não era esse hotel. Eu tava em outro hotel e chegou um pai, cara. Com toda a sua família, né? Chamado Bruno, o pai. E aí, passou um tempo, eu fiquei muito amigo do Bruno. Quando deu três meses, o Bruno volta no hotel. Não é? Sim. Ele chegou, eu falei. Fala, Bruno! Quando ele olhou pra mim assim, a esposa dessa vez, de verdade, dele, falou. Fala, Bruno. Você já veio nesse hotel? O que aconteceu? Hoje eu tô no São Robes. Caluco! Caluco! Revelações aqui. Real. Nossa. E você? Não, eu nunca tive. Nunca tive. Chorada, né? Agora é o seguinte. Vou fazer uma pra você agora. Vamos lá. Cara bonitão aqui. Obrigado, obrigado. Bonitão. Um forte, um físico perfeito aqui. Franguinho, 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 franguinho. Famou do tio franguinho. É o seguinte. Você já teve alguma relação com alguma hóspede? Se não quiser responder, vai ter que tomar. Vamos pro desafio, né? Vamos pro desafio, né, velho? Vamos pro desafio. Vamos pro desafio. Tomar uma tortada na cara. Que não quis responder se já teve alguma relação com algum hóspede ou não. Vai. Total. Bora, sai de pé. Bora, sai de idade. Olha pra câmera. Vamos lá, Bruninha. Fala aí. Agora eu tenho uma pergunta pros irmãos. Qual irmão que namora? Eu. Ele. Você. Deixa eu falar uma coisa. Por ser gêmeo, algum momento da sua vida, né, quando você era solteiro assim, um já fingiu que era o outro pra dar um bico-tico na namorada do outro? Da namorada do outro, não. Da namorada do outro, não. Da namorada do outro, não. Mas tipo, de ficante, assim, ah, já. Já teve algumas vezes, assim. Já fingiu um que era o outro? Não, acho que não fingi. Mas tipo, acho que a pessoa sabia, mas ficou com os dois. Acho que... Sabia, mas preferiu não falar nada. É. Tá respondido ou não tá, bebê? Mais ou menos. Mais ou menos, tá. Tá. Vamos lá. A minha próxima pergunta é para Vinicius Esquivel. Vamos lá, pode falar. Vinicius, se todo o seu histórico do WhatsApp da vida fosse ser mostrado pra mim, você estaria tranquilo? Da vida? Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não, não, não. Eu estaria tranquilo. Eu estaria tranquilo. O que é do passado fica no passado. E eu acho que nesse novo vídeo mostra muito. Então galera, olha só. Se você quer ter um vídeo da Bruna olhando o celular do Vinicius, se nesse vídeo tiver 10 mil likes, a Bruna vai olhar o telefone do Vinicius. Concorda? Concorda? Opa! Tá respondido? Eu acho que... Assim, eu acho que a minha resposta é meio... Vamos fazer assim? Vamos fazer uma votação? Quem acha que tá respondido? Não, não, não. Concorda? Eu respondi. Quem acha que não ficou muito caro? Eu respondi. Ei, 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 ei. Eu respondi muito claro. Tira o casaco. Isso é um absurdo. Estou sendo roubado no meu próprio canal. Isso é um absurdo porque eu respondi a pergunta. Pode dar, Cato? Vai, vai. Agora é o seguinte, acho que a pergunta tem que ser feita para ela também, senão acha que ela escreveu. Capricha, tio Gusto. É, já que já tá subentendido também a resposta dela, quem acha que ela não respondeu? Ei, 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 ei. Deixa eu dar agora. Deixa eu dar. Opa! Que término de relacionamento no ar. Pera aí, deixa pra mim o cabelo. Olha essa doce pra cá. Cabelo! 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 Para pra Thumb, vai. Tem que ser assim, tem que ser assim. Bate e volta. Pera aí, tem vinheta. Close! 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 Vai, 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 vai. Cara, sujou na minha. Polêmico! Opa! Júlia, essa eu sei a resposta, então. Conte um segredo seu, que tipo assim, alguém na sua família não saiba. Vai saber agora. Vai saber agora. Pode encher o pratinho. Pronto. Não, eu vou. Galera, deixa nos comentários qual o segredo que você acha que é. Opa! Os melhores, os melhores comentários eu vou dar like. Isso aí, vamos estar respondendo todo mundo nos comentários. Calma, Leandro, deixa a gente pesquisa aqui. É quase tudo doce. Quer dar, Gabriel? Quer dar, quer? Opa! Close na câmera, close na câmera. Olha o cabelo, olha o cabelinho. Cabelo, sim. Vai, vai. Não, não, não. Desse jeito que ele deu, ele tem que tomar, né? Eu também acho. Não, não, não. Vai, toma roupa. Vai na minha sobrancelha. Vai. E a nossa sessão de fotos. Acabou. É assim, eu vou fazer a sessão de fotos aqui. É aqui, olha só. Depois da gravação, vamos fazer uma sessão de fotos, tá? Porque ele joga futebol. Estava toda produzida, cara. Eu quero fazer uma pergunta, cara. Polêmica. Opa! Eu vou ficar magro nesse vídeo? Vou responder? Não! Você sabe por que eu não apareço, né? Porque, assim, quando eu apareço no vídeo, parece que eu sou gordo. Engorda. Eu acho que a câmera engorda. É, por isso que eu não apareço. Melancia também engorda. É. Toma, Bruno. Assim, quando todo mundo tiver já com tanta na cara, os desafios vão mudar. Então, aí vai ser outros desafios que a gente vai fazer. Ou levar um soquinho de leve. Soquinho de doce, né? É melhor. É melhor, né? É melhor um soquinho. Vamos fazer outra coisa. Tá, vamos fazer uma pergunta pro tio Guto agora, então. Vamos lá. Pode vir. Capricha, hein? Só fez banho. Show, vamos lá. Tio Guto, é pra você. Fala. Fala. Perguntas inteligentes. Vai. Nível tio Guto. Qual é a pior mentira que você já falou pra alguém? A pior mentira? Pra se livrar de uma... A pior mentira que eu já contei? Isso. Pro seu chefe. Pro seu chefe. Boa. A pior mentira que você já contou pro seu chefe. Aí, Hotel São Robert. Veja isso. Tá? Meu negócio. Já deixa o seu currículo aí também. A pior mentira... A pior mentira... Eu fui pego... Lanchando de madrugada. Pelos corredores do hotel. E aí me perguntaram, falei que não fui eu por medo, que não fui eu que tava lanchando na bananinha lá da salinha. Me perguntaram se era eu mesmo. E aí, quando eu fui chamado, me viram na câmera que era eu no hotel. Então aqui pra mim foi muito vergonhoso. Eu vagando, cara. Igual um sonâmbulo pelo hotel. Eu comi mais 70 bananas. E um cacho de banana nas costas, né? Um cacho de banana nas costas, cara. Cara... É essa. Essa foi a minha pior mentira. Faz a praça aí pro Gabriel, porque a gente tem que tomar. A gente tem que tomar. Não, não, é. Tão muito limpinho os dois também. Vou falar tudo. Deixa a Júlia dar a pergunta, Ju. Tá, faz a Júlia. Pra quem? Pra mim? Pra você, cara. Qual o maior toco que você já levou na sua vida? Ih... Caraca. Melhor, melhor, melhor. Difícil isso daí mesmo. Qual foi o toco que você falou? Caraca, esse fora aí, hein? Eu vou ter que tomar porque eu não lembro agora, mas... Vai tomar, vai tomar. Deixa eu dar, deixa eu dar. Por favor. Por favor. Me deem esse friozinho. Vai, ó. Pode? Devagar. Aqui, é bruta, filho. Tu vê aquele friozinho sobre todo aqui, ó. Caraca, meu nariz. Vai devagar, devagarzinho. Deixa eu fazer. Vai. Vai. Opa! Ah, fugiu, hein? Fugiu, hein? Fugiu, hein? Não valeu, não valeu. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Sem cabelo, sem cabelo, vai. Franguinho, franguinho. Não, cabelo, cabelo, cabelo. Não, não, calma. Foca no tio Guto agora. Vai. Tio Guto. Oi. Nesse período de hotel, você já furou o olho de algum amigo seu? Não furei o olho, cara. Eu sou meio tranquilo nessa parte assim. Mas o tio PV. Oi. 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 Você. Eu. Você furou o olho, cara. Uma amiga nossa marcou com um amigo nosso no cineminha, lá do lado de fora, lá em Barra do Piraí. E enquanto o tio PV tava na sorveteria com a namorada do cara. Eles terminaram, né? Cara! Você vai embora. Tamanho espalarico, raspa canela. É o da como. Foi verdade mesmo, cara. Começa ali em cima, né? Bom, galera. A gente tá aqui nesse vídeo maravilhoso com os irmãos inscritos aqui, cara. Maneiríssimo. Sensacional. A gente tá nesse lugar paradisíaco, aqui em Piraí, no sul do estado do Rio de Janeiro. No hotel Fazenda... São Robote. Cara, sensacional. A nossa recriação dividida em faixas etárias. Desde o pequenininho até o vovô, o biso, o tataravô, brinca aqui. Todo mundo brinca, né não? É verdade. Opa! Inclusive, isso aqui, ó, torta na cara, é uma brincadeira que a gente faz aqui todo final de semana e tem muito mais. Então, cara, vem conhecer, atrague a sua família, traz todo mundo. Tá chegando aí as férias, né? Verãozão. Vem pro São Robote, cara! Vem! 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 Eu vou falar uma que eu tenho certeza que ele não vai querer responder. Então vai. Tio Guto. Oi. Se você pudesse se relacionar com uma das suas colegas de trabalho, quem seria? Não vai responder! Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! Prepara que eu postar. Depois de outro você fala pra gente. Tá pronto? Tira o boné. Vai. Vem que vem. Então vai. Uooooooooooow! Obrigado. Pronto! Então, tá. Então vamos fazer a última. Quem será que vai tomar a última, tô dando na cara. Meninos, eu tenho uma pergunta pra vocês. Me, Gabriel. Pra vocês dois. Então fala. Eu quero a verdade e eu quero polêmica. Fala. Se tudo lhe fosse permitido, ninguém estivesse olhando, qual é uma loucura que vocês fariam nesse momento? Caraca. É uma pergunta difícil, cara. Não sei. Não tem ideia. Não tem ideia. Nem eu porque eu fiz essa pergunta. O que você faria? Feio, né? Eu não tenho ideia. Se ninguém... Posso falar? Pode falar. Meu irmão, eu ia daqui no Rio de Janeiro nu, correndo muito. Correndo muito? É. Eu acho que roupa é um... Né? Tabu, né? Tabu, tabu. Tabu, tabu. Nasceu os pelados? É, claro. É. E daqui até o Rio de Janeiro pelado? Até o Rio correndo. Largados e pelados. Largados e pelados. Isso vai ser assim, ó. Andamos pelados, daqui até o Rio. Aí você vai colocar o programa, largados e pelados. Aciona o tio Gu. O que você faria, PV? Se ninguém estivesse olhando agora? Fala aí. Cara, se ninguém estivesse olhando... É. Cara, acho que eu ia ser igual pra você também, velho. Só pra lá, cara. Sai pra lá. Aí, só de brincar, o título do vídeo vai ser assim, ó. Andamos pelados até o Rio de Janeiro. O pessoal vai ficar bolado com a gente. Vai, vai, vai. Vai cumprir? Vamos. Fechado? Não, cumpri não. Se tudo fosse permitido... Gero bem. É isso, cara. Galera, ó. Você que assistiu o vídeo até o final, não deixa nos comentários que o título vai ser esse. Não deixa. O título vai ser assim. Verdade, o desafio é andamos pelados até o Rio. Vai ser assim. Vai ser assim. Opa! Deixa aí o pessoal curioso. Não dê spoilers no comentário, por favor. Por favor, não dê spoilers no comentário. Só pra vocês que ficaram até aqui no vídeo. Beleza? Então é isso, galera. Até a quarta que vem com mais um vídeo net. Tamo junto pra todos que ficaram aqui. É nóis. Isso aí. Um beijão pra vocês. Valeu. Assiste os outros vídeos aqui no canal. Muito obrigado, galera. Tamo junto. Ó, e vem pro São Robert. Vem todo mundo pra cá. Vem se divertir, hein? Tamo junto. Até a quarta que vem com mais um vídeo net. Do uns irmãos inscribem. Valeu. Tamo junto.